A muitos mil metros de altura, sobre terras do Brasil central, é servido o almoço com o requinte dos mais famosos restaurantes. O navegador manda nos dizer que antes de terminarmos a sobremesa, estaremos sobre Brasília. Envolvidos pela noite que desceu, vamos cortando a escuridão com caracas pela proa. Instrumentos olham as estrelas que são faróis a nos conduzir pelo céu escuro. Também o radar põe olhos na distância.